Música Segundo lugar, quero parabenizar aqui a organização dos trabalhadores e colocar aqui para a diretoria do STAP, já falei com o Pedro várias vezes, que é o presidente e com os diretores do STAP, que o sindicato dos metalúrgicos sempre vai estar à disposição nós estamos aqui com alguns dirigentes do sindicato, como o Quieta, o Chorão e o Chitão está aqui dirigindo o carro de som, mas toda a nossa estrutura do sindicato está à disposição para o STAP e para os trabalhadores da Proguaru, porque essa luta não é só do STAP, essa luta é da cidade de Guarulhos então aqui, aquilo que for decidido pela direção do STAP, aonde o STAP estiver conduzindo a luta aqui da Proguaru pode contar com o sindicato dos metalúrgicos outra coisa, eu tenho conversado bastante com os colegas dos demais sindicatos, dos testes, dos gráficos, dos químicos tenho falado com todos os sindicatos, que é ligado à força sindical, que nós estamos em 10 sindicatos todos estão juntos nessa luta, é só chamar falei ontem, quero aqui também, falar em nome aqui de um amigo que é o Brinquinho, que está com Covid, vereador ele falou comigo ontem, está falando pouco, porque ele não está em condições ainda mas ele falou, cabeça, se você for lá pode dar o recado a hora que o STAP convocar para a gente ajudar a parar a cidade, nós vamos parar a cidade então nós estamos conversando o movimento sindical não está parado nós estamos nos articulando conversando com todos os sindicatos, todos os dias a hora que tiver a decisão aqui da diretoria do STAP convocar o sindicato da cidade nós vamos mostrar para o Guto que ele é o responsável dessa aglomeração aqui nesse momento ele é o responsável nós temos que falar isso para a sociedade o momento que o mundo está passando por essa pandemia e onde a aglomeração está provado que aumenta os casos de doença ele é o responsável de estar acontecendo aqui nesse momento porque no momento de pandemia era para ele estar gerando emprego era para ele estar gerando emprego não desempregando não fechando a maior empresa da cidade de Guarulhos o maior empregador da cidade é a prefeitura então cabe a ele manter os empregos é o poder público seja ele municipal, estadual ou federal é o piranesse da geração de emprego e ele é responsável sim pela geração de desemprego nesse momento fechar a empresa que mais emprega na nossa cidade é fechar os mercadinhos dos bairros é fechar os açougues é fechar a padaria é desempregar porque a mesma tese que o Dias usou que a forne com 5.600 empregados vai desempregar 118 mil no Brasil o dano da Proguaru para a cidade de Guarulhos é muito maior porque os 4.700 empregados da Proguaru é só em Guarulhos não é distribuído para o resto do país portanto, ele é responsável de fechar nesse momento mais de 20 mil empregos diretos e indiretos que é gerado pela renda dos trabalhadores da Proguaru então, isso é um ato de irresponsabilidade no momento de pandemia então, quero aqui encerrar em nome dos metalúrgios de Guarulhos do Pereira, que é o presidente eu sou eleito sócio eu estou no posto em julho toda estrutura dos metalúrgios que está à disposição do Estado o que vocês precisarem para ajudar na luta nós vamos estar juntos porque essa luta é da cidade é do município, é do comerciante o comerciante, o feirante que vende para vocês tem que defender a Proguaru é nossa obrigação ninguém aqui está fazendo nenhum favor é defender a cidade defender a população muito obrigado e Deus abençoe a luta em todos obrigado, cabeça é isso é isso é isso é isso é isso até aí você